A Comissão de Saúde promoveu um grande debate sobre a estrutura de atendimento aos pacientes com fibromialgia em Santa Catarina. Representantes de entidades participaram da reunião e falaram sobre os problemas enfrentados atualmente. A gente precisa desse tratamento porque a gente fala que em nome de várias pessoas. Algumas têm plano de saúde, outras não têm, outras têm condições de comprar o medicamento, outras não têm. Então, isso não é fornecido totalmente pelo Estado. Então, por isso, essa demanda que a gente vem e busca, porque muitas pessoas falando, muitas pessoas solicitando e comentando que tem muita dificuldade do tratamento. É muito caro. A gente fica muito debilitado com essa doença. Então, eu acho que a Previdência deveria reconhecer mais a gente e não negligenciar a gente. Então, assim, a gente sabe que já tem algumas leis, alguns projetos que estão lá para serem votados e tal. A gente sabe até dos decretos de 2019, 2020. E estamos esperando isso e só que a gente, assim, está só esperando. Esperando, 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 esperando. Agora, nós temos a lei, que é 18.162, que institui o programa estadual de cuidados às pessoas com fibromialgia no nosso Estado. E a nossa luta é explorar essa construção social da fibromialgia no que diz respeito, principalmente, às políticas de saúde. Várias literaturas falam da importância do tratamento multidisciplinar, que fala sobre isso nessa lei, né? Até o próprio doutor Tiago falou, o doutor Ramon também falou aqui sobre isso. Temos a Unesc, que também esteve presente, que é referência nacional. Mas, além disso, eu quero ressaltar a falta de capacitação para o diagnóstico precoce e correto. Na reunião também foi apresentado o trabalho do Centro Especializado de Reabilitação da Unesc Criciúma. A coordenadora do centro explicou que uma equipe multidisciplinar faz avaliação e acolhimento dos pacientes e conta com um extenso protocolo no tratamento contra a fibromialgia. Nós temos diversas atividades que são feitas, né? Então, na primeira semana é feito o acolhimento, mas avaliação global, se planeja, faz o projeto terapêutico singular, que é junto com o paciente para ver quais atividades ele vai fazer, inicia esse atendimento clínico individual. Grupo nós estávamos fazendo, mediado por tecnologia por conta da pandemia, né? Agora, gradativamente, conforme a matriz epidemiológica, vamos reiniciar os grupos presenciais e ele fica aqui até 12 semanas, então, que é quando ele tem a alta. O superintendente em regulação do Estado sinalizou abrir um canal de debates para buscar melhorias no atendimento. Eu gostaria de deixar claro a nossa disposição de estar atuando juntamente com a Assembleia Legislativa, para abrir um canal de escuta permanente com as entidades relacionadas, para que a gente possa construir junto linhas de cuidado e desenvolver aqui em Santa Catarina protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a doença de fibromialgia especificamente. Tem que ter um abordagem, do ponto de vista das perícias médicas, um tem que ser feito urgentemente, no meu entendimento, treinamento para clínicos em PSFs, para ter um domínio e um manejo da fibromialgia, assim como também, principalmente, do pessoal psicólogo que o índice associado de depressão com fibromialgia chega a 70% dos pacientes. O debate durou cerca de duas horas com a abordagem de questões que podem levar à melhora na qualidade de vida dos pacientes. Por essa razão, o deputado Neudi Sareta levantou uma série de encaminhamentos para que essas discussões tenham continuidade e efetividade. De forma muito especial, a sugestão para a SES, a Secretaria do Estado da Saúde, para esta questão de fazer cursos por macro-regiões para a formação de profissionais e clínicos para fibromialgia. Eu reforço a questão da criação de um fórum, para a gente poder estruturar ações para a fibromialgia também. Também aqui recebemos sugestões, e já mencionei anteriormente, de pedir ao Estado que ofereça serviços para diagnóstico e tratamento. É um pouco isso que a gente está falando, de formação regional, capacitação também das equipes, inclusive o pessoal, equipes de saúde nos municípios também. A questão de propor que o Estado faça parcerias com clínicas de reabilitação. Obrigado. 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 Obrigado.